Você já conhece o chapéu Panamá original? Um clássico com quase 200 anos de história conhecido e usado no mundo inteiro. Você reconhece um Panamá original pela forma como a sua cópia é feita em formato de espiral, pois é feito de maneira artesanal como um crochê. Ele é feito por mestres artesãos e o acabamento fica incomparável. Por dentro o chapéu é todo escrito em espanhol indicando a palha toquila, que é natural do Equador. O Panamá foi considerado como patrimônio cultural pela Unesco. E pode demorar até 6 meses para ficar pronto e custar até 4 mil dólares. Aqui na Chapéu Estilo você também pode comprar a caixa para dobrar o seu chapéu Panamá e levar em suas viagens. Comprando na Chapéu Estilo você ganha frete grátis e 5% off no Pix. Compartilhe com seus amigos que amam chapéu. Compartilhe com seus amigos que amam chapéu. Obrigado.